A deputada Paulinha, que chegou ao Parlamento catarinense com mais de 51 mil votos, compõe uma das maiores bancadas femininas da história da Assembleia Legislativa. Ela participou da roda de conversa Papo de Ideias proposta pela Escola do Legislativo. Falou sobre os desafios da política e lamentou a expulsão do seu partido depois de três décadas de militância. Paulinha reforçou a importância da mulher na política e destacou também que tem defendido no Parlamento catarinense. A gente advoga muito pela saúde, com muita força. A gente também tem pautas estratégicas para a área da educação. Temos projetos de lei pautando a questão do preconceito. A pauta de gênero nos acompanha por uma vida. Então, a gente também tem fortalecido essas questões muito através da bancada feminina também, mas com projetos de lei pontuais. E estratégias na área de desenvolvimento econômico, de infraestrutura. Durante o bate-papo, a deputada lembrou das conquistas e desafios como vereadora, prefeita de Bombinhas e como líder do governo após eleita para o Legislativo Estadual. Paulinha também comentou sobre aspectos particulares, como gostos da cozinha e o fato da pandemia ter atrapalhado no que ela gosta de fazer, que é distribuir abraços durante os roteiros pelo Estado. Legenda Adriana Zanotto